Oi, oi, amores e amores, eu tô aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje eu vim gravar aqui pra vocês um vlog de churrasco, que eu, meu papi, tá ali, e a minha mãe, a gente vai pra um churrasco de um amigo, e aí a gente tá indo, agora, né, agora são exatamente 4h48 da tarde, e eu vou mostrar meu look pra vocês, pelo menos eu vou tentar mostrar. Olha aqui como tá a minha sandália, ai, não dá pra mostrar, gente, mas ó, essa é minha bolsa, o meu vestidinho, e aí a gente tá indo lá pra um churrasco, e eu vou gravar tudo pra vocês, porque eu sei que vocês amam quando eu gravo pra vocês, ela é a mami poderosa, né? Então, até já, pessoal, porque já já eu mostro pra vocês, quando a gente estiver lá, eu mostro pra vocês, tudinho. Então, tchau! Então, gente, eu tô indo entrar no carro agora, pra gente sair. Vou dar um tour aqui nas plantas, que eu já gravei o vídeo do tour pelo meu quintal, então acho que quem não assistiu a cita, tá? Aqui, tá assim de a minha cachorrinha, a minha puro. Deixa eu chamá-la de irmão, porque nós somos irmãs. Agora eu vou mostrar aqui de perto, gente, meu pai, que eu acho que não deu pra ver. Eu tô banguela. É, gente, eu fiquei banguela, demorou pra eu arrancar esse dente, mas tá bom. Agora eu vou entrar aqui. Gente, tem um... Não, Cindy, desce! Ela ama um carro, tá? Desce, Cindy! Então, gente, quando vocês puderam ver, a Cindy, a minha cachorrinha, atrapalhou tudo. Mas ela já saiu do carro, já tá tudo certo. Ela não vem entrar de novo. É... Então, já volto. É... Tô aqui. Gente, tem um ursinho de peluza no carro. Dá oi, Tintin! Oi! A gente já saiu de casa e... Agora a gente tá... Saindo, né? A gente já saiu de casa, né? Obviamente, tá saindo. É... Muito confuso. Tchau! Então, gente, a gente tá aqui parada no ferrol. E... Eu acho que... A gente já tá quase chegando? Tá, quase chegando. A gente já tá quase chegando. A minha mãe disse aqui pra mim. E... E... Como a gente já tá quase chegando... É... Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tem um ônibus atrás da gente. Au! Então, gente, a gente tá aqui... Em frente ao prédio. E aí, a gente vai estacionar. E... Eu volto aqui pra vocês pra mostrar lá no churrasco. O Bernardo tá indo assim mesmo. Então, eu tô aqui na rua, gente! Ai! Ali, ó... Ai... Aquele conjunto de prédio ali, gente... Vermelho com bege, sei lá que aquilo... É... É ali. Então, vamos... Nessa! Gente... É aqui? Não. Então, a gente... A gente entrou aqui dentro do condomínio. Aqui dentro do condomínio. E a gente tá aqui dentro do condomínio. Agora eu vou ter que parar de gravar. A gente tá chegando. A música tá bem alta. Gente... Tem música ao vivo! Tem música ao vivo aqui! Eu vou tentar mostrar pra música ao vivo. Peraí, não... A música ao vivo. A música ao vivo. Obrigada. A música ao vivo! Tem música ao vivo! A música ao vivo! A música ao vivo! Ah, já volto! Então, gente... Daqui a pouco eu volto... Pra mostrar tudo pra vocês. Tchau! Tchau! Então, gente... Agora eu vou encerrar o vídeo. Tchau! E eu espero que vocês tenham gostado do vlog do churrasco! Tchau! 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 A gente tá gravando. Oi! Oi! Qual é o seu nome? Stephanie! Tudo bem, Stephanie? Tudo! É uma entrevista! Quantos anos você tem? Seis! Seis! Ah, e você mora em que andar? Quê? Pergunta lá, que é uma entrevista de famosos! Entrevista! Ah, ela tá vindo ali! Ela não anda! Ela desfila! Oi! Eu acabei de falar... Ela não anda! Ela desfila! Ela é top! Gafa de revista! Ela é mais mais! Ela é azar no look! Tira foto no espelho pra postar! Quatro! Quarto azar, gente! Olha que famosa, linda! Ó, gente! Você parece a Mel Maia! Não é? Parece a Mel Maia! Por que eu não filmei? Ela tá me filmando, só que eu tô enrolando. Gente, eu tô no pneu, no balanço de pneu, pra quem não sabe. E eu tô nesse balanço aqui, ó. E ainda é o vlog do churrasco, pra quem não sabe que eu tô gravando o vlog do churrasco no parquinho. Já tá de noite! Então, aqui é a nossa estrela, Maria Joaquina, Larissa Manuela, Maria Joaquina, né? Princesa, Mel Maia, né? Tudo um pouco! Agora eu vou me mostrar... Tudo um pouco e muito mais! É, de tudo um pouco e muito mais! Tá linda! Com esse arquinho da Juju Almeida, assiste Carinha de Onjo, deu pra perceber já, né, gente? Sim! Carinha de Onjo!